E ainda falando sobre respeito aos animais, uma operação envolvendo o batalhão de polícia ambiental e o IMA apreendeu mais de 300 aves e outros animais no interior do estado. Quase 90 mil reais em multas foram aplicados e o Alan Garcia nos conta mais sobre essa operação porque a polícia atuou em vários municípios aí para poder resgatar esses bichos, né Alan? Que tipo de animal a gente está falando? Oi Beatriz, são aves silvestres, 306 foram resgatadas, foram recuperadas, elas estavam em cativeiros. Essa operação do ICMBio aconteceu na área de proteção ambiental Murici, onde existem 10 municípios que participam dessa APA, mas a operação aconteceu em 8 deles. Também foram encontrados outros animais e a fiscalização junto com essa operação também conseguiu apreender 10 armas de fogo entre revólveres e espingardas. Um fiscal federal do ICMBio gravou um vídeo dando mais detalhes dessa operação. Vamos assistir. A operação Curupira 24 foi realizada agora entre o dia 1º e o dia 7 de novembro. Contou com a participação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do estado de Alagoas e também com o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. Como resultado da operação, em 8 municípios foram lavrados 13 autos de infrações, totalizando 88 mil reais. A grande parte das multas por manutenção ilegal de aves silvestres e caça. Do total de apreensões, a gente teve um total de 360 gaiolas e alçapões destruídas e apreendidas, 11 armadilhas tipo tatuzeira, 9 espingardas e 306 aves apreendidas ou recolhidas. O ICMBio, juntamente com o IMA, juntamente com o Batalhão Ambiental, vai continuar com o seu trabalho de proteção da fauna e da flora da região de Alagoas. Principalmente o Mata Trânsica Norte, no âmbito da área de proteção ambiental estadual de Murici e da Estação Ecológica Federal de Murici. Essa é a quinta edição da operação, que no total, neste ano, já foram recuperadas 1.360 aves silvestres. Beatriz.